Meus cumprimentos a todos os companheiros e companheiras do PT de Ribeirão Preto. Saudando aqui o nosso presidente Jorge Roque. Parabéns, Jorge. Parabéns pela condução de todo esse processo. Parabéns a todos os companheiros e companheiras que conseguiram construir unidade, unidade em torno dessa figura tão querida, querida por todos nós, já de longa data. Nosso companheiro Antônio Alberto. Antônio Alberto Machado, eu quero dizer a você. Eu não tenho nenhuma dúvida que você é o candidato mais preparado. Eu não tenho nenhuma dúvida que você é o candidato que tem condições de construir uma proposta para que a cidade de Ribeirão Preto, que é essa potência do interior de São Paulo, da nossa região, seja forte, economicamente forte. que lidere a região, mas que lidere a região com justiça social, com políticas públicas que construa a igualdade de oportunidades, com políticas públicas que sinalize uma Ribeirão Preto que efetivamente pertença a todo o seu povo, principalmente aqueles que hoje estão nas periferias e são vítimas do preconceito, da discriminação e vivem em vulnerabilidade. Antônio Alberto, você é o mais preparado, você é aquele que é capaz de construir o melhor programa de governo. Eu não tenho nenhuma dúvida que você terá uma missão histórica nessa cidade. Você terá a missão histórica de aglutinar todas as forças progressistas. Mesmo naqueles momentos que podem parecer difíceis, acredite na sua liderança. Acredite na força dessa militância que está com você, na capacidade desses quadros que estão com você. E você verá que lá na frente você já é um vitorioso. Mas você tem condições que você está preparado, e Ribeirão Preto vai enxergar isso, você está preparado para fazer com que Ribeirão Preto não só inspire economicamente, mas que Ribeirão Preto sinalize para o Brasil que é possível uma cidade ser rica com justiça social. Parabéns, Antônio Alberto. Parabéns a todos os companheiros e companheiras de Ribeirão Preto. Em nome de você, Jorge Juan, quero saudar a todos os nossos dirigentes, a toda a nossa militância. Muito obrigado.